Meu Deus, não me abandonei Neste mundo perigoso Ninguém gosta de mim Meu Pai, não me desamparei Neste mundo tribulado Ninguém gosta de ninguém Santa reuniões Difamação, carulhas Contra a minha pessoa Eu não fiz nada de mal Se eu fiz mal Meu Deus, faça a justiça Ninguém vai com a minha cara Santa reuniões Difamação, carulhas Contra a minha pessoa Eu não fiz nada de mal Se eu fiz mal Meu Deus, faça a justiça Ninguém vai com a minha cara Santa reuniões Informação, carulhas Contra a minha pessoa Eu não fiz nada de mal Se eu fiz mal Meu Deus, faça a justiça Ninguém vai com a minha cara A minha presença Neste mundo Que se incomoda Que se incomoda Que se ponham mais dispostos A minha presença Nesta empresa Que se incomoda Que se ponham mais dispostos A minha presença Neste mundo Que se incomoda Que se ponham mais dispostos A minha presença Neste mundo Nesta praça Que se incomoda Que se ponham mais dispostos Confio Meu Pai Celestial Mestre dos Mestres Todo poderoso Não vai permitir nenhum deles me conseguir Não me deixará desamparado Confio, meu Pai Celestial Mestre do Mestre, és todo poderoso Não vai permitir nenhum deles me conseguir Não me deixará desamparado Quem é preciso nem desse sítio Não vai permitir nenhum deles me conseguir A minha presença naquela área E se incomoda, me esponha mais dispostos A minha presença naquele bairro E se incomoda, me esponha mais dispostos Confio, meu Pai Celestial Mestre dos Mestres, Todo-Poderoso Não vai permitir, nenhum deles me conseguir Não me deixará desamparar Confio, meu Pai Celestial Mestre dos Mestres, Todo-Poderoso Não vai permitir, nenhum deles me conseguir Não me deixará desamparar Confio, meu Pai Celestial Mestre dos Mestres, Todo-Poderoso Não vai permitir, nenhum deles me conseguir Não me deixará desamparar Confio, meu Pai Celestial Mestre dos Mestres, Todo-Poderoso Não vai permitir, nenhum deles me conseguir Não me deixará desamparar Ainda bairro, meu Pai Celestial Mestre dos Mestres, Todo-Poderoso Mestre dos Mestres, Todo-Poderoso Mestre dos Mestres, Todo-Poderoso Especulações Irmã Fifi Moimba, especular é pecado, não é? Com certeza Quem oferece a vida a todos? Deus criador Quem dá riqueza, boa pobreza? Deus criador Quem pode curar ou matar? Deus criador Quem oferece a vida a todos? Deus criador Quem dá riqueza, boa pobreza? Deus criador Quem pode curar ou matar? Deus criador Mas hoje em dia o mundo quer especular da vontade divina Se alguém subir na vida ou já tem feitiço Matou pessoas ou é um escovador Seu marido for honesto e carinhoso Para com a sua esposa Lhe deram folhas Está amarrado Este mundo Mas sem falar o contrário Ele é bandido Irresponsável Machista Mas hoje em dia o mundo quer especular da vontade divina Se alguém souber na vida ou já tem feitiço Matou pessoas ou é um escovarão Seu marido for honesto e carinhoso Para com a sua mulher lhe deram folhas Está amarrado, oh este mundo Mas se for o contrário, ele é bandido Irresponsável, machista Speculações Speculações O mundo quer o contrário, a vontade divina Speculações Speculações O mundo quer o contrário, a vontade divina Hoje em dia ninguém pode morrer Talvez Deus já nos chame as pessoas Se alguém morrer Vamos andar, vamos andar Até no fim Hoje em dia ninguém pode doencer Minima doença prolongada Já tem HIV Reportador Reportador Por este mundo Hoje em dia ninguém pode morrer Talvez Deus já nos chame as pessoas Se alguém morrer Vamos acusar Vamos acusar Vamos andar Vamos andar Até no fim Sim Para sabermos o oriundo desta morte Não é nada Deus que lhe matou Deve ser um indivíduo qualquer Hoje em dia ninguém pode doencer Minima doença prolongada Já tem aquilo aí Reportador Com este mundo Speculações 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 O mundo quer o contrário, a vontade divina Speculações Speculações O mundo quer o contrário, a vontade divina Speculações O mundo quer o contrário, a vontade divina Speculações 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 O mundo quer o contrário, a vontade divina Speculações O mundo quer o contrário, a vontade divina Speculações A esperança é a última coisa a morrer na vida humana Irmão, desculpa, não perca a sua esperança Amar, não perca a esperança, não perca a esperança Confia em Deus A esperança é a última coisa a morrer Então no meu Deus, coloca a sua promessa na minha vida E a esperança é a última coisa a morrer Eterno Yahweh, coloca a sua promessa na minha vida Eu sempre nas orações tu aguardarei A homenagem de Deus sempre foi positiva Pode atrasar, mas sempre realizou-se Ele é omnipotente Ninguém neste mundo pode desafiar Com a sua palavra Amém Amém A promessa de Deus sempre foi positiva Pode atrasar, mas sempre realizou-se Ele é omnipotente Ninguém neste mundo Ninguém neste mundo pode desafiar Com a sua palavra Amém Amém Deus Pai Meu Criador Diga algo Na minha vida Os que estudaram Os que estudaram comigo São todos patrões Quando se cruzam comigo Os que estudaram Os que estudaram Deus, Pai, meu Criador Diga algo na minha vida As que crescerão comigo São todas casadas Eu sempre nas orações Toda esperarei A minha vez também chegará O meu dia também chegará Se quiserem poder sorrir Se quiserem poder sombrar Se quiserem poder criticar Deus não pode envergonhar Seu filho também Se quiserem poder sorrir Se quiserem poder sombrar Se quiserem poder criticar Deus não pode envergonhar Seu filho Amém A promessade de hoje Sempre foi positiva Poder atrasar Mas sempre realizou Se ele é omnipotente Ninguém neste mundo Pode desafiar Com a sua palavra Amém A promessade de hoje Sempre foi positiva Poder atrasar Mas sempre realizou Se ele é omnipotente Ninguém neste mundo Pode desafiar Com a sua palavra Mãe Amém 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Amém. 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 que os fios sonharam mundo de Deus e menos mundo Zambi 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 da minha alma e assocamos A vida que os fios sonharam A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Que va? Dima muito! Muzika 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 M Amém. E aí 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 E aí